Salve, salve rapaziada, é o Merson Seus likes nos vídeos e o pessoal que vem se inscrevendo no canal E também a galera que vem me distribuindo no Whatsapp para contratar a parte de serviços De consultoria, de configuração online para sua rede, para o seu provedor e para a sua empresa E também pessoal, graças a vocês o canal vem crescendo E sempre que posso vou criando conteúdo, retomando aqui com as videoaulas E divulgando o conteúdo dos cursos em videoaula para quem quer aprender a configurar a MicroTik Quem quer aprender a ter uma base, uma noção melhor do MicroTik Colocar a mão na massa de verdade para você aprender a configurar com os cursos que eu montei Eu montei uma série de cursos em videoaula e esses cursos no total tem 27 cursos E aí eu vou apresentar para vocês alguns desses cursos E falar para vocês também os valores que estão em uma puta promoção sensacional Vamos lá pessoal, aqui eu vou abrir a tabela dos cursos Eu tenho aqui um total de 27 cursos, cada curso desse aqui tem o seu valor individual Porém, como eu estou fazendo os vídeos da semana Quem está acompanhando sabe que cada curso está na promoção individual De R$297 você vai pagar apenas R$150 curso individual Por exemplo, ah Emerson, eu gostaria de pegar o curso de configuração MicroTik VPN Aquela VPN que eu trabalho com home walls, por exemplo, tem um escritório Tem uma internet lá da Vivo, um exemplo, tá pessoal? Tem uma internet da Vivo E aí eu quero configurar o MicroTik para conectar pessoas de fora Que vai trabalhar nas suas residências Para se conectar aqui dentro do escritório e acessar o sistema interno Isso você vai aprender a fazer com o curso de VPN Para você ter uma base, pessoal VPN hoje em dia é uma solução gigantesca Onde muitas e muitas empresas utilizam serviços de VPN Por quê? Comodidade, né? Por exemplo, eu, né? Tenho meu home office aqui, tranquilo Mas se eu for viajar e quiser acessar alguma coisa do meu escritório Alguma coisa assim Eu vou e acesso através da VPN E vou lá, acesso o arquivo, acesso alguma coisa que eu preciso Se for uma empresa, por exemplo, você trabalha em uma empresa E você precisa viajar Só que você precisa acessar um arquivo que está naquele servidor dentro da empresa Você vai ficar ligando para as pessoas procurando o arquivo Para depois te enviar, levar tempo Não, cara, é só você pegar, se conectar a VPN Vai lá na pastinha que está compartilhada na sua rede Vai lá, pega a pastinha, pega o documento Olha o que você precisava Pronto, muito mais ágil E outra, né? Se você precisa rodar um sistema, né? Ou fazer controle de estoque, alguma coisa Enfim, com o sistema na rede A VPN é uma solução E a solução gigante do mercado E muitas pessoas buscam soluções de VPN, tá? E o Microtech é uma solução sensacional Para você que busca soluções de VPN para a sua empresa Ok? Então aqui, né? Eu tenho um total de 27 cursos Cada curso individual está com seu desconto De 297 reais por 150 reais 150 reais qualquer curso individual Só que aí vem Tem uma puta promoção sensacional Para caramba Para caramba de verdade Quer levar esse pacotão completo 27 cursos Todos os cursos em videoaula Para você praticar Aprender Vitalist Você vai pegar Quando você receber o conteúdo do curso Quando você adquirir Você vai receber o link do curso, né? No seu e-mail E também libera no WhatsApp, tá? Para você falar comigo no WhatsApp Está vendo aqui esse QR Code Que está aqui na tela, ó? Aqui tem um QR Code E nesse QR Code Você só aponta a câmera do seu celular Pega a câmera do seu celular Vai lá e aponta para o QR Code E aí vai abrir o meu WhatsApp Para você aí Para você já falar comigo direto Então, ah, pô Vou adicionar o WhatsApp do cara Cadê o WhatsApp do cara? Está aqui, pessoal Aqui na telinha aqui, ó Está aqui, ó Né? Olha a mãozinha aqui, ó Aqui na telinha aqui, ó O WhatsApp está aqui É só você apontar A câmera do seu celular Para esse QR Code Fica muito mais simples Mais fácil De você me adicionar É só apontar Vai abrir ali no seu WhatsApp Você manda mensagem para mim Falar, Merso Né? Estou interessado no conteúdo Dos seus cursos E aí, a promoção é 27 cursos Por apenas R$397 Você vai levar O pacote completo E aí, se a gente pegar A calculadora Você fala assim Pô, será que compensa? Cara Se você está buscando Um tipo de conhecimento Na área de microtique Né? Deixa eu puxar isso aqui Ó R$397 Dividido Dividido R$397 Dividido por 27 cursos Cada curso desse Vai sair por apenas R$14,70 Isso no pacote Se você quiser pegar Um curso individual O curso individual Vai sair 10 vezes mais Que o pacote Entendeu? Por exemplo R$150 Somente um curso Se for a sua vontade Tranquilo Mas compensa pra caramba Pra quem está buscando Conhecimento R$397 Dividido por 27 cursos Sai R$14,70 Né? Se você levar o pacote Completo Com os 27 cursos E o legal Que você não precisa Assistir tudo de uma vez Para Não precisa Você vai assistindo Conforme a sua demanda Pô, hoje eu vou ver Um curso de Feio Ovo Aqui ó Curso microtique Feio Ovo Versão 7.9 Hoje eu vou fazer Um curso de Load Balance Na versão 7X 7.X É 7.9 10, 11, 12 Entendeu? É 7 Alguma coisa Só pra vocês entenderem Ah, hoje eu quero ver Como que funciona Pra me configurar Né? Uma borda Mais concentradora E fazer um roteamento Entre eles Então tá tudo Aí pessoal Tá tudo aqui Conteúdo completo Pra você Que quer realmente Aprender A configurar Né? Microtique Seja uma routerboard 750 Seja ali uma routerboard 760 Uma 3011 Uma 411 Uma 5009 Ou uma CCR Cara, qualquer modelo De microtique Que você quer configurar Pra roteamento Pra essa parte Que tá aqui Que eu apresento pra vocês Você vai aprender Ah, quero configurar Uma TNS XT Olha só Vamos lá Ah, quero configurar Uma Omnitique Tem aí algum curso Pra mim Aprender a configurar Ó Eu tenho o curso Ó Curso microtique PTP Ponta a ponto E multiponto Linha microtique Então ou seja Aqui eu tô configurando Com a antena SXT Mais o conceito Que você vai aprender A configurar aqui Com essa SXT Você vai configurar Omnitique Qualquer modelo De antena microtique Tá? Que trabalhe Na frequência De 5.8 Show de bola Tranquilo A ideia pessoal É a mesma Né? O sistema É o mesmo Que você precisa entender Né? É aprender a configurar O legal Né? Vou te falar a verdade O legal de você aprender A configurar microtique Porque assim Independente do equipamento Que você vai pegar Microtique Você vai ter um conhecimento Você vai ter um know-how Ali Muito grande Né? Se você se adequar Ou se você Né? Praticar Se você estudar Cara Não tem jeito Se você não estuda Não tem como fazer as coisas Né? Aí vai precisar Apagar a consultoria Apagar pra outras pessoas Fazerem É isso aí Entendeu? Ah Mas eu gosto de estudar Show de bola Né? Estuda 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 Né? Cara Estuda Porque assim Conhecimento Gente É uma coisa que assim Podem te tirar tudo No mundo Menos o conhecimento Que você adquirir Esse conhecimento Você vai levar ele Até o final Dos finais Né? Enfim No final da sua vida Né gente? Essa é a verdade Tem pessoas que tem dificuldade Em aprendizado Sim Entendo Mas Essas pessoas que tinham que estudar Mais ainda Porque Quanto mais ela estudar Mais praticar Mais tá colocando a mão na massa Mais ela vai aprender E isso aí vai gravando Na cabeça dela Na mente dela Né? E aí daqui a pouco Ela vai ver Ela já tá fazendo um negócio Sem perceber O legal é isso Estudar É muito bom Pessoal Né? E os meus cursos Em vídeo de aula É muito interessante Muito bom Não é à toa Que eu vendo os meus cursos Pra todo o Brasil E fora do Brasil Muitas pessoas Que entendem o português Né? Porque o curso tá gravado em português Compre o conteúdo Fora do Brasil Porque quer aprender A configurar a microchic Conforme eu explico Nos vídeos Que eu venho postando Vários vídeos no meu canal Né? Quem já me conhece Sabe disso Então o meu O que eu acho muito interessante Que assim A internet abre portas Pra todo mundo Eu com o conteúdo Que eu posto aqui pra vocês Esse conteúdo Roda assim o mundo inteiro Né? Tem várias pessoas De vários lugares Fora do Brasil Que me procura Pra adquirir meu conhecimento Aqui O meu curso em vídeo aula E com isso Eu fico muito feliz E muito grato Com isso É só gratidão Né? Graças ao nosso Bom Deus Eu venho aqui E tenho mais força De criar mais conteúdo Explicando pra vocês Legal? Bom pessoal Lembrando Quer falar comigo O WhatsApp Tá aqui ó Nesse QR Code Tá? Quer adquirir o curso Em vídeo aula Um curso 150 reais Na promoção Quer adquirir o pacote completo 397 reais Se você quiser É só você me chamar no WhatsApp Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado Mais uma vez Pela atenção de todos vocês Espero que vocês tenham gostado E até os próximos vídeos Valeu Fui E até os próximos vídeos